A cobrança do prazo para o início das reformas e ampliações das UBSs dos bairros São Pedro e Linhares foram debatidas na Câmara Municipal. A audiência pública proposta pelo presidente do Legislativo, Juracir Schaefer, foi realizada no dia 25 de novembro. Teve a participação de parlamentares, representantes da Prefeitura e da Saúde. A possibilidade de continuar daquele jeito. Então eu peço a subsecretária Ana Luísa, a Tayandre, que é a representante da Secretaria de Governo, que leve para o governo essa posição, que não é só minha, não. Os vereadores aqui, todos lutam por todas as unidades básicas de saúde. Nós temos visitado, onde tivemos no bairro Bandeirante. É outra novela, a novela do Bandeirante com emenda que está lá, que nunca quer acabar a reforma. Estivemos em Benfica, na Policlínica. Mesma coisa na Policlínica, o segundo andar que não é feito. E agora, semanalmente, nós estaremos em duas UBSs toda semana, através da Câmara Móvel, para ajudar o governo. Nós estamos ajudando a governança, levantando os problemas, e tenho certeza que a Prefeitura deve lançar um pacote de licitações o mais breve possível e que priorize principalmente aquelas que estão mais sacrificadas em lugares que nem tem ainda a Unidade Básica de Saúde. Cidade Alta é uma grande demanda, nós temos uma grande população, condomínios populares, condomínios de luxo. É uma região em crescimento, né? Então a gente precisa de um olhar mais cuidadoso e do poder municipal para que a gente possa atender com mais direito mesmo, na questão dos direitos mesmo dos usuários da região, da Cidade Alta. O presidente Juracir Schaefer falou sobre as emendas parlamentares destinadas a unidades básicas. Existem emendas parlamentares que não foram cumpridas, inclusive da própria prefeita quanto deputada federal. Então nós queremos que as coisas aconteçam na cidade, não podemos ficar o tempo todo só falando de pandemia, a vida continua. Hoje a nossa imunização já está bem adiantada, a pandemia arrefeceu um pouco, é necessário que tenhamos uma visão mais lá frente. Qual planejamento se tem para fazer com que a saúde primária, a urgência e emergência, a saúde pública de fora funcione. No Linhares, também teve aumento do número de moradores. A unidade de saúde precisa de maior estrutura física e equipamentos para atender melhor os usuários. Vários anos que nós estamos trabalhando para ampliação daquela unidade. Eu digo ampliação não só da infraestrutura do prédio, mas também ampliação de funcionários, né? Com todos os recursos que precisa de um hospital, aquela UBS precisa de tudo. Assistente social, sistema de pediatria, dentista. Então, o corpo humano falta quase 15% para completar, de fato, as necessidades daquele lograduador. Para que as obras sejam realizadas, são necessárias algumas medidas. Os projetos estão prontos. A expectativa é que as melhorias comecem ano que vem. Conseguimos, este ano, já acabar tanto o projeto arquitetônico da UBS de São Pedro, né? Que será feita uma reforma e uma ampliação, trazendo ali, principalmente, a acessibilidade que hoje não é existente. Quando chega uma pessoa de cadeira de roda ali mesmo, ela não consegue entrar na UBS e isso já vai ser sanado. E também para Linhares, tanto a reforma como a ampliação, está pronto os dois projetos arquitetônicos e agora a gente já passou para a demanda de engenharia. Outra reivindicação dos vereadores é pela ampliação da equipe de funcionários das UBSs. Faltam médicos, enfermeiros, agentes de saúde, farmacêuticos e secretárias. Por conta da pandemia da Covid-19, a contratação de funcionários foi suspensa. A prefeitura diz que deve realizar concurso público na área da saúde assim que o cenário epidemiológico melhorar. Todo o empreendimento e o recurso foi direcionado para recompor os profissionais para combater a pandemia. Médicos, enfermeiros, né? Então foram contratados. Mas a ampliação efetiva, fixa, está paralisada até que o estado de pandemia se acabe. Por outro lado, também, a vigência dos concursos públicos, né? Que eu nem cheguei a mencionar, ele foi paralisado também. Então você pode continuar recompondo aquelas vacâncias, aposentadorias, mas não ampliar de uma maneira sistemática no momento de pandemia. Os editais de estação têm que sair. A sociedade, principalmente aquelas comunidades, não aguenta mais esperar essa morosidade. É necessário que a prefeitura seja mais proativa e faça as estações e as obras para fazer com que a saúde da nossa população seja atendida.